Esse amor chegou pra ficar no meu coração Me ganhou, me modificou, me tirou do chão Eu e você, tudo é paraíso Tem tudo a ver Minha alegria é o teu sorriso Mal chegou e já provocou uma revolução Me ganhou, não sei explicar essa emoção O amor me deixou leve, mudou a minha direção Te peço, me carregue, com você Então... Tudo azul, tudo em paz, tudo bem Estando com você, meu bem Tudo azul, tudo em paz, tudo bem Eu, você e mais ninguém Esse amor chegou pra ficar no meu coração Me ganhou, me modificou, me tirou do chão Eu e você... Tudo é paraíso, tem tudo a ver Minha alegria é o teu sorriso Mal chegou e já provocou uma revolução Me ganhou, me ganhou, não sei explicar essa emoção O amor me deixou, meu amor O amor me deixou leve, mudou a minha direção Então... Te peço, me carregue, me leve com você Então... Tudo azul, tudo em paz, tudo bem Estando com você, meu bem Eu, você e mais ninguém Boa, achou Muito bom, muito bom Total, total, total Salve, salve, BahiaCasters Estamos aqui ao vivo A partir de agora aqui Você já sabe, no nosso canal do BahiaCast Você pode se inscrever no canal Você pode ativar o sino Você pode também comentar e dar like Eu estou aqui Em nome de toda a equipe do BahiaCast Que é Valterson Cabeça na direção técnica Jorge Bil na direção geral do programa Além de mim aqui, sempre à frente das câmeras Com seletos convidados Muito feliz de anunciar Os convidados dessa noite, né? Porque, na verdade O nosso convidado trouxe o auxílio luxuoso De outro grande compositor também Que é parceiro dele Então vou começar Com o auxílio luxuoso Que é o Irã Santos Obrigado pela presença Compositor também Que veio acompanhando O nosso anunciado da noite Que é o nosso Rafa Chagas Satisfação total Está aqui no BahiaCast Esse podcast aí De responsa E de muito respeito E obrigado pelo convite Você e toda a sua equipe Serginho Que é o mestrão Do reggae da Bahia E do mundo, né, mano? Tem que respeitar Muito bom Obrigado mesmo Assim por ter aceitado Essa proposta Que está aqui Bem no começo Mas a gente está realmente Chamando os grandes Parceiros da gente Pessoas que têm Uma história relevante Artistas Personalidades fora da música Também De várias áreas do conhecimento E a gente tem que agradecer Esse carinho de vocês Também de estarem aqui E aqui que a gente Remontando toda a história Que é um corredinho Gincã na vida da gente, né? Que a gente Essa música que a gente Começou tocando Na verdade é uma música Que está gravada No último álbum do Adão E que eu Remontei essa história aqui Com o Rafa Porque eu Vários compositores Ramon, Ivete O Fábio Alcântara Que é também parceiro Dessa música E Samy Junto com você Junto comigo E eu Pô, velho O Rafa estava nessa música Também que eu gravei Recentemente Antes da pandemia E o cara Jovem pra caramba Assim Mas que a despeito Da idade Também já tem Uma tarimba muito grande Que é um compositor Que tem já Uma expressão forte Aqui A partir da Roma Negra Salvador E ele está aqui Com a gente Hoje vai contar Um pouco da história dele Eu queria só fazer Essa ressalva Antes de você começar Rafa Porque Rafa e a produção Especialmente Jana E Francis Lapa Também Conversaram com a gente Pra gente Ter o maior cuidado Em relação a esse assunto Que todo mundo quer saber Rafa está sentindo Uma opressão Do pessoal de imprensa Todo mundo quer saber Em relação A esse último evento dele Com a Timbalada Ele disse que vai falar Um pouco sobre isso Mas a gente vai ter super cuidado Não vamos entrar naquela coisa De polêmica De podcast Sabe A gente tem que ter cuidado Com Rafa Tem que ter cuidado Também com Carlinhos Com o Dani São pessoas que a gente respeita E Francis falou isso comigo Então Feita essa ressalva Agora nós vamos conhecer Um pouco mais da história Desse carinha Que está aqui já Enchendo de luz Aqui o BahiaCast Amém Amém É isso família Primeiramente agradecer Novamente Por esse convite E Rafa é isso Rafa é música Rafa é arte Rafa é jovem Começou Desde pequeno Com a família musical Que ele tem Graças a Deus Eu louvo a Deus Por isso Por ter sempre Pessoas boas Ao meu lado O incentivo da minha família Me ajudou bastante A chegar Aonde eu estou chegando Na verdade E sempre fui redeado Por amigos bons Vamp Irã Vamp né É porque a gente chama ele de vamp Mas é Irã né Agora mudou né mano Ele como é que fala Eu fico Refinou Irã Santos Assim como o Rick Costa Assim como Como muitos amigos aí Yuri E tal Faz com que Um pouco dessa arte Se atribua A amizades A música E resulte nisso né mano E Sobre muitas coisas A gente tem que falar Nesse momento Essa música mesmo Que eu gravei num tom Mais abaixo Você está cantando muito alto Quem rola foi? Acho que ela é aqui É eu baixei o tom Porque Já não dava mais pra mim Cantar nesse tom Foi mal Uma música linda E que não Tudo certo E que valeu Pela Porque podcast é isso né Não tem negócio de É tudo valendo mesmo Não tem negócio de história Então Compõe bem essa coisa Essa música É uma das músicas que É Acho que essa ressalva É importante Porque eu Eu já conhecia Mais assim Tinha conversado com Fábio Alcântara Que é um grande compositor também Que já foi citado Inclusive pelo seu tio Magari Teve aqui Que você vai falar disso Daqui a pouquinho É E Nesse álbum A gente recebeu É Canções de muitos Compositores A gente foi pro nordeste De Amaralina Pra rodas de compositores Aí eu sentava lá E todo mundo cantando E tal A despeito Deu uma história Pra igreja Essa do Adão Que a gente Normalmente a gente Só gravava a música Da gente Entendeu Então foi um exercício Muito bom E a gente A gente teve Música de Ramon E de Ivete Que eu também Mexi um pouquinho Só fera né É Aí Ramon Falou assim Falar com o Ramon Viu Bill Pra Ramon vir também Com certeza ele vai vir É Eu falei Pô Ramon Vamos chegar mais Ramon Cruz É Chamar mais pra linguagem Do reggae Aí eu mudei algumas coisas Do mesmo jeito que A gente quando passou a música aqui A gente viu Pô tá um pouquinho diferente Porque Eu pedi esse cuidado Da rapaziada De colocar uma coisa mais Dentro da linguagem do reggae Mas velho Que música linda cara É isso A gente A gente teve um processo Quando a gente começou A escrever essa música De fazer Umas duas Três E eu e o Fabinho Eu e o Fabio Alcântara né Que é parceiro de Magari Lorde Que escreveu vários hits Aí na Bahia E no mundo né Com o Claudio Alete Com o Magari Com o Ivete E tal Harmonia também Com a harmonia Então Com um pouco esse cara Velho Me ajudou muito Assim ele abriu Muito os meus olhos Assim pra essa questão Do como eu sou novo E tal Eu tenho 26 anos né E Fabinho já tem anos De estrada já Não sou o Fabinho Como o meu tio também Eu sempre fui rodeado Dessas pessoas Até assim Tem aquele ditado Que o Rapa fala né O novo já nasce velho Sim Então peguei essa visão Disso aí E a gente tava Nesse processo De escrever e tal E tal E ele chamou Sami Pô Sami A gente tava com essa onda aqui né Tudo azul Tudo em paz Tudo bem Estando com você Meu bem E aí foi rolando Foi rolando A gente deixou guardado lá Naquela caixinha Do potezinho de ouro mágico Pra melhor hora E aí surgiu a oportunidade De você Dar vida Essa música aí Pro mundo E aí quando rolou A ligação Pô Fabinho Rafa Pô os caras da Dão Vai gravar Que massa mano E eu sempre gostei De cantar Suas composições No meu repertório né Antes de Antes de tudo Em casa E no show também Eu falei Pô é uma honra Ter esse cara Gravando a música minha E que massa mano Você também Tá abrindo esse leque Né Assim De compositores De autores e tal Porque geralmente Tem artistas que gostam Só de se gravar Né De autogravar Suas músicas e tal E é bom a gente Também dar uma oportunidade Pro novo Pra galera que tá chegando Agora Pro menino ali do bairro Que mora ali embaixo Sabe Até o cara do prédio Também que tá ali De quebrada Pois é Um senhor também Que tem música É interessante você falar isso É oportunidade No álbum tem isso Tem música de pessoas Que são Já compositores salimbados De gente muito famosa Como Ivete Sangalo Que é parceira da música Com Ramon E tem também compositores Que são completamente desconhecidos Então por exemplo A música que acabou sendo A música mais tocada É uma música de Roberto Neves De Brinco de Ouro Que eu conheci também Aquela correria rapidamente E Martim Que é meu parceiro De De cerveja Mas eu nunca relacionava Com a Com a música E contigo Pô essa música de Martim Entendeu E Isso é legal Porque cada Cada mistura Como você falou Cada compositor É Traz uma energia Pra música né Sim Você tem outros sucessos Já também Já gravados Tem um pô Tipo assim Eu comecei Na casa de minha avó Eu morava com minha avó Eu morei com minha avó Um tempo Morei com minha mãe A gente foi morar no interior E aí eu falei Pô eu não vou ficar no interior Não acho que eu vou pra Salvador De novo Preciso fazer Música lá Tava tudo acontecendo Aqui meu tio acontecendo Meus primos Tudo Aí eu falei Vou pra Salvador Vou fazer o que eu gosto também Não que lá eu não fizesse Mas a gente Tinha uma oportunidade maior Aqui na cidade grande né Aí eu vim pra Salvador Fiquei morando com minha avó E como eu falei Que minha casa Minha família Sempre foi rodeada de músicos Então tudo acontecia ali Era uma hora Que a gente tava brincando Lavando roupa Minha avó tava escrevendo Tava cantando Meu tio cantava na igreja O outro tio Tava ali Pro trabalho cantava Então sempre era tudo Na brincadeira Rolava música E aí eu comecei A despertar Esse sentimento De escrever Junto com meus primos Com o Lucas Kimball Gabriel Que é Gabilada E Jéssica né E aí a gente começava A escrever assim Sem pretensão nenhuma Começava a fazer Fazer vídeo no Facebook Na época Era Facebook Lançava lá Bem tranquilo Até que rolou Uma época que Juninho Que é Juninho Lorde Veio pra Salvador Que ele morava na ilha E a gente começou A escrever músicas também A parceria da família É A gente fez uma música Na casa de minha avó No Natal Escrevemos E postamos No Facebook também Na casa de Magari Na época né E aí esse vídeo Começou a viralizar Começou a viralizar E aí eu fui compondo Com o Rick Costa Que é meu parceiro Que é meu compadre E aí nesse de viralizar No Youtube No Facebook Os artistas Iam chegando Até a gente e tal Pô Rafa Teve uma vez Que o Bruno Do Sorriso Maroto Chegou e me ligou Bruno chegou Me ligou E eu falei Mandou uma mensagem Oi Bom dia Sou o Bruno Pá do Sorriso Maroto Pô Rafa Adorei seu Adorei seu Seu som Suas músicas Que tá rolando No Facebook No Youtube Pra Maiana Caso aquela Que mandou o contato dele Eu falei Bruno o que Rapaz Não respondi Eu não vi 15 anos Sei lá Falei Bruno cai Daqui a pouco Ele me ligou E aí Rafa Pô Rafa Sou eu É Bruno mesmo Falei Mentira Não é porque Eu quero gravar Sua música Falei Oxente Mentira Aí eu falei Com o Rick Que é meu compadre Que a gente fez Conselho de amigo Rick Pô Bruno Tá viajando A música da gente Pá pegou Uma da gente Com Maiana Com 16 anos 16, 17 anos E aí foi a primeira Canção que ele gravou Que foi Conselho de amigo Manda aí Que é Preste atenção Negão Não perca Tempo não Já passou Da hora De você Tomar uma Decisão Preste atenção Negão Não perca Tempo não Já passou Da hora De você Tomar uma Decisão Ela está Te olhando Você quer Demorar Conselho de amigo É melhor Escutar Quem falou Pra você Que mulher gosta De cara Quieto demais Fica esperta Elas querem Um homem Que te satisfaz Mas No sofá Ou na cama Depois diz Que te ama É o jogo Da sedução Vai lá E vê se ganha Qual é meu brother O que tá esperando A mina tá na sua Tá faltando Atitude Aê Qual é meu brother O que tá esperando A mina tá na sua Tá faltando Atitude Aê E nisso Nesse convite A música já tava rolando Lá no Youtube Com mais de não sei quantos Milhões de visualizações E a gente nem sabia Porque a gente postava No Facebook E tinha um esperto Gaiato que pegava o vídeo E postava no canal Do Youtube E a gente nem Não sabia Que ganhava dinheiro Com isso Hoje é monetizado E tal E aí rolando E as coisas acontecendo E rolou Muita gente começou A ganhar dinheiro Com músicas De vários artistas Que não estavam entendendo A linguagem A gente passou por isso também Exatamente Aí quando você via Pô o cara no canal O cara tem milhões De acessos E o meu aqui Oxi Não entendia Mas acontece quando A gente às vezes Não tá preparado Pra poder Se antenar Das clausas É caminhada também É caminhada Hoje a gente já tem Uma visão já E aí você Viu que era Composição mesmo E aí eu vi que era Composição E aí abriu as portas Também pro mercado Pra Léo Santana Léo Santana também Regravou essa música Depois eu tive músicas Com sorriso maroto De novo Que foi Já te quis um dia É Eu nunca fui dono do mundo Mas eu sempre fiz de tudo É, peraí Eu nunca fui dono do mundo Mas eu sempre fiz de tudo Pra te agradar Até mesmo cansado Quando chegava do trabalho E a te amar Você jogou no lixo Nossa relação E deletou Tudo que construímos Foi em vão Era lindo Era belo Aquele amor Mas se acabou Fiz de tudo Fiz de tudo Foi em vão Eu já te quis um dia E depois de tudo Agora quem não quer Sou eu Eu já te quis um dia Lá atrás Você tirou onda E hoje Corre atrás de mim Você não viu Não vem com esse papo De quem está arrependida Senta e chora Com as amigas Ficou louca Perdida Sumida Minha vida Oh, oh, oh Oh, oh, oh Eu já te quis um dia Oh, oh, oh Oh, oh, oh Eu já te quis um dia Essa música já foi um parceirinho a minha De Rick Costa e Rafinha RSQ Foi aí que a gente se conhecia Ah, Rafinha Rafinha é parceiro das antigas Sim, conheci também Gente boa demais Gente boa É um talento grandão É Menino do bem Do coração bom Ele merece tudo que está conquistando É mesmo E a gente aprendeu muito A gente fazia os laboratórios Na casa dele Ele morava ainda Acho que era Não lembro não Mas era um lugar bem humilde Ele sempre com humildade também Só que ele pensava já grande Ele já sempre foi visionário Já pensava lá na frente Mano, é isso, isso, isso E aí aconteceu essa proposta Do Sorriso Reg De novo gravar uma música minha Sim E essa música foi de trabalho Acho que foi no ano de 2017 Se eu não me engano Essa música ficou Tocou dois meses Em primeiro lugar Nas rádios do Brasil Tocou, tocou e tal E abriu muitas portas Assim pra mim Também no cenário É porque, veja Eu tô aqui ouvindo você E me conhecendo melhor agora Sim Eu fui, como te falei Eu fui no Spotify E tinha essa Foi E tem mais um Outro single Tem mais outro single Que foi o primeiro Na verdade foi o primeiro Trampo que eu fiz Que eu lancei com o Brau Lá na verdade Pelo selo da Candial Music Sim Que ele fez o convite Pô, vamos fazer uns trabalhos seus Paralelo E tal Porque você é um compositor E tal Você não tem presença digital Ainda Eu sempre fui da internet Sempre vindo do Facebook Do YouTube Do Instagram e tal Mas eu não tinha ainda Plataforma digital No caso presente E Rafa Chagas não tava ainda É É isso que Tempo né E tal Por conta dos trabalhos também Que eu tava fazendo antes Com a Timbalada Isso aí vai falar daqui a pouco É, exato Claro Pra gente não perder o mote do É E Aí a gente fez essa versão do Já te quis um dia Até Bruno até gostou Mandar um áudio Pô, irmão Pra massa Parabéns Amei e tal E depois eu lancei Ninguém está anotando Que foi o meu segundo single E tal Que já foi Já não foi versão Foi uma música Que eu escrevi na pandemia Por esses tempos Fiz assim Pensando A gente tava meio que bugado Né No início da pandemia Todo mundo Estamos ainda na verdade Estamos se adaptando Ainda esse rolê Que tá Tá tudo acontecendo A gente quer que aconteça Mas Ninguém sabe de nada A gente só Tem busca fé E pede a Deus Pra que melhore E que todos sejam vacinados E respeite também O lugar de cada um Então eu observei Que muita gente Assim como eu também Tava ansioso Ansiedade E eu comecei a pesquisar Ansiedade Ansiedade e tal E o Brasil É um dos países Mais ansiosos Do mundo Acho que por a gente ser Caloroso De quem tá na rua De quem tá na rua Do movimento e tal O Brasil tava nesse rank Assim como outros países também E nisso A ansiedade Se você não cuidar Da sua ansiedade Você acaba indo Pra um lado depressivo E a gente que trabalha Com música e com arte Tantos anos Dois anos e pouco Sem tocar Sem fazer nada Então cai Numa bad Triple E assim A gente que é novo Principalmente os jovens Tem que saber Equilibrar esse sentimento Você é mais velho E tal E você pode até Ter essa noção Ou não Mas por a gente ter Mas já tem mais experiência Tem mais experiência Por a gente ter isso aqui Hoje em dia Essa facilidade do celular De ver tudo acontecendo Você vê aquele menino Blogueiro Mostrando que tá sempre bem Bem, bem Mas ele tá em casa lá Mal Na bad Na bad Mas tá mostrando Que tá sempre bem E aquela pessoa Que tá sonhando Em casa Pô, eu quero ser Que nem esse cara Pô, porque as coisas Acontecem pra ele Pra mim não Você até comentou Em off Uma coisa Falou Pô, tô parando É isso Aí Já vou chegar lá Aí chegou Nesse dia Que eu tava no Instagram Vendo Porque Instagram É uma ferramenta Que dá acesso a tudo Você vê coisas boas Ou ruins E aí eu passando Assim Eu vi um amigo meu Que canta muito Um talento grandão Compõe também muito bem Só que ele ainda Não tá naquele Tipo Como a gente fala No sucesso da onda Todo mundo conhece Mas é correria Vai chegar a melhor hora dele Aí ele postou um vídeo Tipo Chorando Triste Não só ele Mas como vários Aí que eu vejo Que queria desistir Da música Porque o Instagram dele Não estava engajando E ele não tava A quantidade de visualizações dele Não tava batendo Como antes Acho que a gente batia uns 10 mil Agora bate mil E ele ia parar Aí eu Mano Como é que o cara vai parar Por causa disso Eu parei assim Meu Deus do céu Que viagem é essa Eu falei Mano Deixa eu te falar uma coisa Eu não tenho nada a ver com isso Não é da minha Alçada Falar Mas Eu acho que o seu talento Não se resume A só números e algoritmos Seu talento vai além disso Então não se deixe cair Em uma deprê Por causa de Porque ninguém tá vendo E tal Porque ninguém tá anotando Aí você fez a música Aí eu fiz a música E teve lançamento de depressão Eu vi uma amiga De minha irmã Se jogou da Se jogou da ponte Mano Porque tipo Ela não teve apoio dos pais Ela não tinha apoio dos pais Desde novinha E tal E ela descobriu que tava grávida E aí ela ficou com medo De contar aos pais E tal E depressão psicológica Acho que tava acontecendo Alguma coisa no interno Aquela voz miserável Que fica Fazendo mal né Ela foi e se jogou Se matou Porque não teve apoio Não teve Todo mundo teve coragem Também de falar Pô Acho que o namorado Também que era novinha Não quis assumir E aí Eu vi que minha irmã Também ficou muito mal E muitas meninas Que estavam De 16, 15 Pô Ficou naquela bed Na depressão E fulano no quarto Porque também Não tá acontecendo isso E tal Não é assim Aí eu comecei a despertar Esse sentimento Que foi a música Que eu lancei Pela Pela Candial Music Lá com o Brau Com o Flávio Dutra Toca aí pra gente Que eu fiz com Jaguar Andrade E Rafa Tudesco São meus parceirão também Foi um cara muito massa Assim nessa caminhada E paulista também né Paulista mix De mixô E eu fui presenteado Com meu filho mano Meu filho Zaya Até tatuei aqui O nome dele aqui Que é Terra Prometida E aí eu falei Pô meu Deus Eu tenho que passar Uma mensagem Véi Eu preciso passar Uma mensagem Meu senhor Porque Tá acontecendo Muita coisa no mundo E a gente Às vezes só Gap status né E não é isso A gente tem Muita coisa pra oferecer Aí eu fiz Que vida louca mano É O mundo está se acabando E ninguém tá E ninguém tá notando O amor que era quente Agora tá esfriando Muita informação na minha mente Tá bugando Palavras soltas no ar Não sei pra que tanto ódio Sentimento que sufoca Tudo isso só pra tá não pode E é Isso tudo vai te levar pro nada Fica caro se te custa paz Eu assumo também cometo erros E com eles aprendi bem mais Isso tudo vai te levar pro nada Fica caro se te custa paz Eu assumo também cometo erros E com eles aprendi bem mais Abra a boca pra falar alguma coisa querida Tá pensando em várias fitas Mas não tá decidida Uma dica, lei da vida É cruzar dividida Uma dica, lei da vida É cruzar dividida Tenho muitos ao meu lado Nesse louco mundão Mas tenho o suficiente Pra chamar de mão Isso tudo vai te levar pro nada Fica caro se te custa paz Eu assumo também cometo erros E com eles aprendi bem mais Isso tudo vai te levar pro nada Fica caro se te custa paz Eu assumo também cometo erros E com eles aprendi bem mais Faz a ideia Aproveite o agora E faça o seu momento Equilibra sua mente O tempo é rei Vários sentimentos Adianta mas não se passa Na visão eu vou tipo águia Os pensamentos te levam A tantos lugares Mas vai com calma Tá na cara mas não repara Vê dançar amor Olha como faz No balanço cê mexe o corpo Groove arrastado E a vibe é da paz Yeah Isso tudo vai te levar pro nada Fica caro se te custa paz Eu assumo também cometo erros E com eles aprendi bem mais Geral aí no estúdio Graças Mas é isso Velho Eu queria falar várias coisas aqui Não sei se eu vou Tinha que pegar e anotar aqui Se eu queria falar Veja só Que tem compositor Que compõe Entrega pro artista Interpretar Né Vocês não tem essa qualidade Do cantor Do frontman Né Né É Pô e você Tem os dois Pô obrigado A gente aprende A gente aprende Com Com Os mestrões Com os mestres A gente aprende com você A gente aprende com o Brown A gente aprende com o Magari A gente aprende com o Saulo Com o Falcão do Rapa Com a sua fã Sim Com o Rael Então Acho que são compositores E tal Entrega O seu melhor Independente de gênero de música Ou não Sim Claro Mas o que passa é a verdade Eu acho que a verdade Tem que prevalecer Não só você cantando Mas você escreve Não só quando você escreve Fala de um compositor Mas quando você também Vai interpretar ali O que é que você pensa Foi aí que a gente Foi aí que Tipo assim Comecei a Atuar esse lance De meio de visão De Pô vamos fazer um clipe E o cara falou assim Rafa vamos fazer um clipe da música Flávio Dutra Lá com o Brown Vamos fazer um clipe da música Vamos Vamos E aí Pense aí Fique à vontade Me deixa à vontade Para criar E aí eu fiquei pensando A gente sempre ia lá Para a casa de Paulista Para produzir as músicas E aí eu falei Pô O que é que eu vou falar Nesse clipe Porque não pode ser Uma coisa Uma coisa Boba E aí surgiu A parceria com Fred Soares Que foi o diretor do clipe E aí a gente bateu Uma bola muito massa E aí eu falei Mano Preciso falar Dessa questão Não só Social Que o Brasil passa De fome Tristeza Miséria Mas a gente tem que falar Também sobre A questão psicológica Mental Que também Às vezes passa Despercebido E ninguém está notando Né É o lance da depressão Da ansiedade E tal Vamos fazer isso Aí Fred Pô que massa Ele veio com a ideia Da gente Gravar no teatro Cine Jandaya Né Que está tudo destruído ali Acho que é uma representação De tudo isso né Exatamente Que é uma arte A gente gravou lá Fizemos uns takes Lá no Cine Jandaya Fizemos um take Também lá Em Valéria Em Valéria E aí a gente conheceu Tanta gente boa Tanta gente simples Vivendo numa situação precária Mas com um sorriso Lá em cima Com um abraço verdadeiro Foi bem recebido Foi bem recebido Ele participou É importante né É E tinha uma tia Chamada Índia Que eu acho que ela Foi a protagonista Do meu clipe Porque Ela recebeu a gente Tipo assim A gente Como era um lugar Meio que Bem Bem sedento De muitas coisas Não tinha como ter Um camarim ali Pra gente gravar Tinha que ser Não esqueça mesmo né Aí a gente Pô que cheguei Falei Pô tia Não sei o que Conheci ela Troquei ideia Conheci a família Falei Minha tia Vou me arrumar aqui Posso me arrumar aqui Na sua casa Ela Meu filho Não Que é simples Falei Minha tia É só pra vestir uma roupa E aí a gente foi conversando Ela foi explicando A situação E tal E tal E tal Aí me apresentou A família Um netinho Miguel E aí me apresentou A filha E fulano Daqui a pouco Ela já tava inserindo No meu clipe Fred já Fred teve Teve esse olhar Sensível E pô Vamos convidar ela E E o que foi Mais interessante Foi que Teve uma cena Que a gente se abraça Assim no teatro No cinema De andar lá no vazio Representando o afeto O amor Cuidado Todo mundo de máscara Todo mundo usa máscara E que nesse abraço Que tá Acho que é no final do vídeo Não foi só um abraço cênico Foi um abraço De verdadeiro De a gente trocar ideia Com cada pessoa Acho que foi quatro pessoas Que eu Abracei nesse clipe Mas quatro pessoas Foram totalmente diferentes Foi a gente trocando ideia Uma foi com a atriz Ela falando Ela me abraçando E aí como é que você tá Seu nome Faz o que Uma foi com ele E a gente tinha sonhado Que brisa Eu tinha sonhado Com ele duas semanas Antes de gravar Esse clipe De ninguém A gente tá notando Que eu abraçava ele Em um lugar Meio que tava tudo escuro Assim A gente iluminava Esse lugar E aí do nada O diretor Teve esse brief Falei assim Porra Vamos fazer uma cena Se abraçando Ele nem sabia Eu não sabia Eu falei Mentira Eu sonhei com isso E aí a tiazinha Que é dona Índia Quando ela me abraçou Serginho Rapaz Ela falava tantas palavras Positivas e prósperas Sabe Tipo Tipo Ministrando Sabe Um bem Na minha vida E agradecendo Por ela Tá sendo notada Ela Meu filho Eu nunca me senti Disso de abração Meu filho Eu nunca me senti Tão importante Na minha vida Eu nunca me senti Tão Sabe Eu tô feliz Por estar aqui Tipo assim Coisa simples E tal Mas Essa verdade É importante pra gente Né cara É mano Então Me tirou de uma realidade Me colocou Tipo assim Ela tava Pra ela Era uma atriz Sim A família dela Tava atuando E tal Então É isso que a gente Tem que entender Assim Como você falou Da sensibilidade Você compor E você interpretar isso Só que Quando você é dono De sua arte É você também Colocar isso Não só Na composição Mas quando você For cantar E quando você Também for realizar O trabalho visual Sem dúvida Ter esse cuidado Com tudo né Opa Defeitos especiais Bugou Mas aí só Antes da gente Passar Você vai Se chamar Alguma interação Cabas Beleza É Porque Eu queria falar disso Né Porque tá vendo você Tocar E cantar Muito louco isso Porque Posso falar Pode botar Pode Cadê ela Cadê ela Cadê ela Atenção produção É Coloca aqui Vem rapaz Rapaz que parada Essa do Instagram Que bugou tudo Ficou doido Foi velho Instagram Whatsapp Já voltou Já voltou Agora estamos nos sentindo Mais normais Mas eu queria Fazer esse comentário Porque Eu fiz um documentário E aí nesse documentário Aparecia Era sobre Elba Ramalho E aí os compositores Que Elba Ramalho Gravou Apareciam E um deles Era Geraldo Azevedo Aí aparece Geraldo Azevedo Tocando Aquele violão dele Aquela coisa Bicho de sete cabeças Aí Você fala Pô velho Elba ficou legal Cantando Que é uma grande Intérprete De muitas coisas Lindas Que eu adoro Mas quando você vê O cara que fez Cantando Você fala Pô velho Isso daí Não falta nada É isso que eu queria dizer Eu estou vendo você Cantando aqui Suas canções E Eu estou percebendo isso Essa verdade Que o compositor tem Você interpretando Suas canções É Diferente Na moral No final das contas Era isso que eu queria dizer Entendeu Porque a gente Como compositor A gente olha assim E fala Cara Isso daqui E às vezes o menos É mais É O Rafa Chaves Esteve aqui Na quinta E ele Fez algumas coisas Acústicas Que eu também fui Ouvir e tal Umas eu já conhecia E outras Conheci aqui também Aí Falei Pô velho Você tem esse negócio Com violão Porque o Andrézão Já me falou isso Inclusive Sobre Sobre mim mesmo Ele falou Você tem uma onda Com violão Você nunca fez Nenhuma acústica Eu falei Não Mas é massa Porque quando você Tem uma outra pessoa Que é compositor E é Que conhece isso E fala Que massa Isso daqui Porque apesar De todo o aparato Você vem agora De uma experiência Recente Que a gente vai falar Lá na frente Com um grande Uma percussão Aquele peso A banda tocando Mas tem esse lado Alguém já te falou isso Já né Porque na verdade Quando eu comecei Eu sempre Fiz músicas No violão No violão Sempre fui Meu parceiro Até hoje E antes Antes de cantar De estar Fazendo parte Do vocal Da Timbalada Eu tinha outros projetos E o Rafa Chaga Já atuava Em outras Como compositor Fazia um show Ali Fazia parte Da Lacto Samba Fez parte Da Yeba Beats Que foi a minha primeira banda Com meus primos Que meu tio Magari montou E tal E naquela banda Ali eu já escrevia Já cantava Minhas músicas Dá uma chance Enfim Várias outras músicas Então eu sempre tive Essa relação Com o violão Muito próximo Na escola E eu sentia A gente sente Quando a gente canta Uma parada diferente Pua tá flutuando Tá cremoso Tá cremoso Crocante Tá crocante Mas vocês se conheceram No Lacto Samba A gente se conheceu No Lacto Samba Que é uma banda Do Candial Que já tem um tempo Também Na estrada E eu fui pra assistir Eu fui pra assistir O ensaio Com o meu mano Rick Essa onda rola direto Fui pra assistir O ensaio Com o mano Rick E aí Rick Pô a bola Me resgatou Vamos lá Assistir o ensaio Da banda Que eu tô tocando Aí era ele E mais uma galera Yuri Well Muti Fagner Lucas Eric Washington Fagner Fagner Antes de você chegar Aqui Esse cara cantando Isso Eu tava A gente nem conhecia Ele ainda É É E aí eu fui pra assistir Esse ensaio Desse ensaio Mano O cantor não foi Aconteceu uma coisa Rola direta O cantor não foi não O cantor foi preso É mole velho O cantor foi preso Se envolver com alguma parada aí Que eu não conheci também E aí os caras E aí Cadê o cantor Aí os caras Meu Deus Mentira Eu tava assistindo Seu vídeo aqui Agora mano Lembra que eu falei Lá que eu começava A gravar vídeo Que ficava rodando Então era nessas questões aí Com o adolescente E tal Com a geração Caramba E aí os meninos Pô você que vai cantar aqui Eu falei Oxi velho Eu não canto Eu não canto não Essas coisas Eu não canto pagode não Pai que viagem Eu falei Eu não canto pagode não Aí os caras Oxi Eu não canto que Aí eu falei Pô mas E os caras cantavam Outro tipo de música Tipo assim Eles faziam Um segmento já mais Pro TT Era mais pro TT Pera aí Pera aí Como é Expliquei Pra os mais experientes O que é pro TT Não pro TT É uma parada mais É uma parada mais quente Já Vamos dizer Eu tô achando O conceito massa É pro TT Tipo a dama Que é massa também Que eu viajo nela Poeta Era mais nessa vibe Que é minha parceira Um beijo Dama Poeta também Então eu falei Pô é porque Eu não Assim Minha voz não encaixa Nessa vibe não Mas eu escrevo As músicas e tal Aí foi aí que eu fiz Conselho de amigo Fecha a atenção Negão Cantei lá Aí depois a gente gravou Vem viver a beida comigo Que foi Que é minha Do Junior Lord Eu te falei Eu te falei Você não quis acreditar Que o nosso lance Não pode acabar Foi meio louco Passageiro Foi demais Aquele beijo Que me deu Um tempo atrás Tô com saudade Por favor Volta pra mim Mina Vem viver a vida Comigo Vem cá Vem cá Que eu quero te beijar Vamos parar de nos olhar E vem me agarrar Vem viver Comigo E essa música Vem viver a vida Comigo Ganhou uma proporção Naquela época Verão Era Verão 2013 A gente ficava Sucesso novo 2013 Ganhou uma proporção Naquela época De milhões de visualizações No YouTube A gente já tinha uns Três milhões de visualizações O Anderson Nunes Cantou essa música Regravou Gabriel Dinhins Muita gente E eu ficava assim Pô que viagem Tá rolando Sem ligar pra status Pra fama Eu só queria fazer música Com meus amigos Até que chegou O convite Do dono da banda Que era Jair Rezende Ele fez o convite Pra Carlinhos Brau Foi o primeiro contato Que eu tive com ele Foi ali A gente gravou uma música Foi essa música Ele gravou um pagodão Comigo Um pagode tim E aí rolou Aí foi caminhando Quer dizer que sua relação Com o Candial Já é anterior Já era de novo Cara Eu sou Posso me considerar Estou novo Mas eu sou um raiz Um raiz É Francis Lapa Tá mandando uma mensagem Massa Obrigado Francis Por tudo Francis Francis Um beijão Beijo pra você Pra Jana Todo mundo aí Francis é uma querida Né velho É Adoro Cara Não sei Pra arte Pra cultura acontecer Eu tenho essa teoria Que tem um bocado de gente Fazendo vários planos De teorias da conspiração Pessoas que colocam Pessoas em contato Com outras pessoas Sabe Sim Aí quando você pensa Na cidade assim Você vê que tem algumas pessoas Que são importantes Francis é uma dessas pessoas Ela se conecta Com todo mundo Ela é função Serginho O Dão Tá fazendo Aí cola lá com o Dão Dão Depois cola Aquelas ondas E aí quando você vê Pô Você tá aqui hoje Fazendo essa noite Tão massa Musical pra cara Vocês né Bruno Santana Serginho Parabéns pelo BahiaCast Grande iniciativa Muito obrigado Bruno Vamos sair Rafa Chaves Salve meu irmão Rafa Chaves Tamo junto família Chará Pô Engraçado que Rafa Chaves Tinha vezes que saia Ou quando eu Tava nos projetos lá Ou com o Carlinhos Ou com qualquer outra pessoa Até meu mesmo solo Que saia alguma matéria Às vezes o nego Confundia Confundia mano Com Rafa Chaves O nome Rafa Chaves Ele ia falar Rafa Chaves Falava Rafa Chaves E quando era notícia Com ele Falava meu nome A gente ficava gastando É mas E Pô Mas isso aí Faz parte Faz parte né Porque tem muita gente Me chamava de Duda também Da Diamba Da Diamba Eu ficava Ô Teve alguém Conseguiu me chamar de Não Ed Calmon Pô Ah velho Edson Gomes Não Ed Vox Ah E Cine Calmon Ed Calmon Acontece Vamos lá Tem mais interação Janaína Santos Rafa Maravilhoso Obrigado Jana Beijo Jana Que é outra também Do mesmo jeito que Francis também Que fez essa ponte né Eu já me bati com ela Em várias ondas assim Ela sempre positiva Prestativa E uma estrauma Eu conheço Jana também Das antigas Ela me viu pivetinho E sempre Sempre deu conselhos bons né E aí Ela que fez esse rolê aqui né Pô Ah Elisa Elisa Carlos também Você é luz Elisa Carlos faz parte também Do movimento da timbalada Do grupo Ela sou timbaleiro Beijo Toda a galera do Sol Muito bom Marluce Silva Amo suas músicas Marluce Minha música Minha comadre Saltar a família aí Mãe de Tiza Um beijo de Tiza Te amo Família unida Sabe Cabas é baixista do Adão né E diretor musical Cabas 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 Cabeça Cabas Abreviou né Cabas É ele mesmo E Toda essa parte de tecnologia De De clipe Essas paradas tudo Não só com o Adão né Na verdade desde o começo No estúdio lá de Salomão Desde o primeiro álbum da Diamba Já foi Cabas que gravou Então ele é esse mago aí das Salve Cabas Obrigado aí pelas frequências aí Um salve para nossos apoiadores também Zion fazendo nosso marketing digital Um salve para os meninos aí E Carpon Nossos amigos da Carpon Também fez um post hoje Interessante Bombou lá no Adão Obrigado Carpon Copo cheio Importantíssimo né Empódio de bebidas Sempre nosso copo cheio Tá ali Se quiser tomar uma cervejinha ali Um Guaraná Uma água É isso E aí Bill Enzo Querino Também nosso doutor Enzo Sempre presente E Sampaio Sabores também Ali a partir da República de Brota Já famosíssimo Tá um hambúrguer gourmet Véi Cadê? Vai chegar aí Ave Maria Ah porque hoje é segunda Ele não Você vai ter que Você vai ter que voltar Aqui para tocar O lado B das composições aí Mas até que é bom Porque tipo Acho que acontece Com um bocado de gente brasileira Que você disse que tá no foco Tô no foco E aí eu vou malhar Vou correr Daqui a pouco eu venho Um hambúrguer gostoso Aí você Meu Deus Eu fico nessa web assim Eu falo Pô amor Tô no foco Vou parar Eu preciso Traçar essa barriga aqui Aí beleza Começa a correr Quando pensa que não vem Uma parceria E aí Rafa Tudo bem Você aceita fazer uma parceria Para não sei o que De um gourmet Não sei o que Hambúrguer gourmet Ou de um sorvete Não sei o que Eu falei Opa aí Como é que consegue E o hambúrguer gostoso Te chamando assim Vem Esse é o Sampaio Sabores Então da próxima vez Que vocês vierem aqui Com certeza vai vir um duplo Com certeza Mas aí você chegou Nesse capítulo Que foi Você já como compositor Já tinha música gravada E tudo Você entrou na Timbalada Na verdade Antes da Timbalada Antes da Foi Mookindala Foi uma banda De transição Que ele também Estava junto Que no vocal Era eu Paula Sanfer Que está na Timbalada Sim E Gato Preto Que desenvolveu Junto lá com a galera Uma guitarra de tambor Junto com o Mikael Muti E tal Desenvolveu uma guitarra De tambor Uma guitarra que toca tambor Que viaja Aí a banda era A banda se resumia Em uma questão minha De um baile carnaval Que misturava merengue Com Bahia E a gente fez um verão Muito próspero A gente abriu uns shows De Margarete Menezes Abriu um sarau do Brás Fez uns sarau Também Foi massa Porque Esse processo Me amadureceu Não só como artista Mas também Na visão De me De me impor no palco Porque Teve uma preparação A gente teve Colaborações ali Com o Gil Alves Que foi um cara Muito importante Nesse movimento ali E a gente fez um verão Um ano Depois desse verão A gente teve a transição Para a banda de balada Que foi o Paula E com o Buja E mano Pô Foi surreal ali Porque Rapaz Ali é uma escola A banda de balada É uma escola Que As pessoas Acho que só quem tá lá Pode entender Quem tá de fora Deduz e tal Sente Porque tem que passar Porque tem que passar Essa vibe Mas eu aprendi Ainda aprendo Porque eu não tô fora Mas aprendo Muita coisa ali dentro Tanto como Como profissional Mas como ser humano Também Porque você acaba lidando Com a galera Mil pessoas Praticamente É um projetão Então é tudo bem pensado Tudo bem articulado Quando você vê aqueles Tambores Os timbaus Tocando Atrás de você ali Mas parece que você tá Então você acaba sendo Agraciado E abençoado Pela timbalada Que é um canto feminino Que é uma voz Preta A timbalada Eu vejo ela como Uma mulher preta Assim Do movimento Que agrega todo mundo Que abraça todo mundo Mas eu Pude senti-la Pude senti-la Pude Vê-la Sabe Falo no lance Meio espiritual Então acho que São poucos Que tem esse privilégio Tem esse privilégio Assim De entender o seu lugar De estar Ou de não estar De continuar Ou de não continuar Ou de dar uma pausa E de fazer outra coisa Depois chegar lá de novo E tal Acho que é o respeito Acho que a gente tem que respeitar Tudo que se faz Tudo que é movimento de arte Tudo que é movimento E E lá eu aprendi também A me afirmar como preto Porque é um canto Negro Raiz Ancestral Aprendi muita coisa ali Não só Na música Mas também na religião Na ancestralidade Né Eu vim de família evangélica Então Pra mim Tipo assim Pra você colocar Se você colocar Na balança Pro ser humano Hoje em dia Tá normal É Cris Tá cantando Candomblé Tá cantando Nada a ver Mas eu acho que Deus tá em tudo E Brau Foi um cara Que tipo É Teve essa acepção E convidou Fez o convite Ele na época Vamos fazer isso Aí eu questiono Rapaz Será que Será que vai Porque é um movimento De axé Axé é music e tal E eu faço outra parada Mas Mas a timbalada é isso A timbalada engloba Tudo isso mesmo A música engloba isso Engloba Ela é Como é que fala É um encontro ecomênico Exatamente De tudo Porque ia Tipo assim Se for Vamos dizer Se você puder contar Só uma pessoa De uma religião Não é poder O advogado Não pode ir O lavador de carro Não pode ir Encontro ecomênico De tudo De raça De tribo De preto De branco Então ali eu falei Pô que massa Que vibe diferente Tô aprendendo aqui E cada vez Que tocava um timbal Era uma Convenção diferente Cada convenção Era um sentimento Era um arrepio Só que Só você sentindo A gente tem que sentir Pra falar Então eu senti Muita coisa boa Ali E tô aqui Firme Forte Caminhando Com meus amigos Com a galera Lá com a equipe E vamos Então você ainda vai Continuar fazendo Trabalhos musicais Com o time Todo Quer dizer Sim Com o Candial Com o Candial Com a banda Também Assim Não me incluo Fora de nada Nossa Não me incluo Fora Porque não fui Colocado pra fora Mas é a respeito A passagem De todos Que passaram ali E tem Tipo assim Quando você Idealiza Esse copo Essa marca de água Você foi o cara Que idealizou Esse copo aqui Você sabe Como ele funciona Só que vai passar O tempo Tem pessoas Que vai Também Vai ter que te ajudar Na parada Dentro do mercado E que vai também Pegar a visão disso Mas você foi o cara Que criou Esse copo E o criador Às vezes Tem peças Que podem Ser Modificadas Ou não Ele vai Ter essa Noção Então Eu respeito Essa Ideia Assim como Pra entrar ali Eu tive que estudar Muitos artistas Que passaram por ali Chechel Nia Patrícia Deni Denan Augusto Conceição Alexandre Guedes Amanda Santiago E São cantores É verdade Isso é verdade Tipo assim Se você colocar É difícil cantar Aquilo ali E fizeram Suas histórias E fizeram Suas histórias Eu tive que estudar Eles Tive que olhar Ver vídeo Porque eu já Acompanhava de antes Eu conhecia todo mundo Ali antes de estar na banda Conhecia todo mundo Acho que só não conhecia Chechel Mas conhecia Alexandre Guedes Que viagem O mundo conspira Ao nosso favor Conspira ao nosso favor Não Ele nos surpreende Onde eu estava Onde eu cheguei Onde eu vou chegar É tipo isso Eu lembro que Quando eu era mais novo Eu tava fazendo parte Da banda Lacto Samba A gente fazia parte Da banda Lacto Samba E Deni Deni Me convidou Não sei se foi Deni Ou se foi a produção Mas o convite veio dele Deni me convidou Pra fazer parte Acho que era na edição Da Timbalada Que tava fazendo A homenagem A vários A vários ritmos Da Bahia Vários ritmos musicais Na verdade E como a gente fazia A pagode Lacto Samba fazia pagode Com a harmonia E tal É Como referência Da harmonia A gente Eles convidaram a gente Eu cantei no ensaio Da Timbalada Fazendo participação Já era timbaleiro Dali E eu nem sabia Olha que viagem Olha como é o movimento Olha como o movimento Eu acho assim Eu acho que tem Eu concordo com você Tem um pertencimento Tem um pertencimento Tem um pertencimento Ali com essa história Tem um Tem Não é uma Você ter Entrado e ter participado Não é uma Invenção maluca Ah vamos fazer Tem um pertencimento Tem um pertencimento Tem um porquê Um porquê Que as vezes a gente nem sabe O porquê Mas que é a Timbalada Que isso As vezes a gente só vai entender Lá na frente Lá na frente Então foi dali Já eu falei Eu brisei assim Eu falei Ah faz viagem Já cantei aqui Já tipo Antes de estar cantando Mas aí como cantou Você passou quantos anos Quatro anos Quatro anos Cinco anos Já fazia cinco anos agora Sim Mas foi quatro anos massa Assim de aprendizado De viagem Sim De movimento De Eu nunca tive essa Essa questão de Vamos dizer De você ser aceito No rolê Sacou Porque eu fazia Sempre fiz minhas Composições e tal E não tinha essa onda De querer ter que mostrar mesmo Então lá já Já foi já Um rolê mais diferente Já visceral Comunicação De palco De interagir Carnaval Sim Que é um aprendizado Que é um aprendizado Que foi muito bom pra mim Os prazos futuros Então ali eu aprendi Por isso que eu falo É uma escola mesmo Não é de boca não Que fala Porque tem gente que fala Frases prontas Nego Fala umas frases prontas Não sei o que Não sei o que não Frase mesmo Que aconteceu comigo De verdade É uma escola E quem passar Que não vai ser Não acaba só por aqui Nem por ali É contínuo É reticência Eu tô ouvindo você falar E lembrando de Adelmo Que Adelmo falou Dessa experiência No primeiro programa Adelmo Cazé Teve aqui Ele contou Como foi a história Do Do fama Foi fama O primeiro de todos Que ele falou assim Pô Sérgio Por mais que Você possa criticar Digamos Não foi tão bom Ou sei lá Poderia ter sido melhor Mas foi uma parada Que imagine Você tava ali Daqui a pouco Você tava com o Lulu Santos Que passa na tarde toda Te dando toques Então ele falou Foi uma universidade Teve esse lado Que você Independente de quem ficou Quanto ficou Foi um aprendizado Mano eu conheci Glória Groove Ou Glória Groove Ó Glória Estefan Sim Eu cantei pra Glória Estefan Nem sabia Glória Estefan chorou Eu cantando a música Menina da lua Menina da rua Menina assustada Ela chorou E tal Eu nem sabia Ela ia se costa Que me ligou Falou Rapaz você botou Glória Estefan Pra chorar E tal E a gente participou No documentário Com ela E várias Outros artistas E tal Teve oportunidade De interagir Vanessa da Mata E tal Lá também coloquei Minhas composições Não passei Tipo Ah Tive uma Uma honra De colocar músicas Ali Manda aí Manda aí Coloquei antes Se você tá vendo A gente quiser interagir Manda aí Vamos conversar mais Com o Rafa Aqui com o Irã Podem mandar aí Seus comentários E likes E suas observações Se inscrevam no canal Também E compartilhem E ativem o sino Quando vocês estiverem Se inscrevendo no nosso canal Essa proposta É isso que eu falo Tô falando sempre Não é só o BayaCast Você tá apoiando aqui Essa história linda Aqui desses caras Você tá apoiando A história de Adelmo Cazé Você tá Apoiando a história De Bárbara Karine Que teve aqui De tantos outros Que já estão marcados aqui Né Bill Leno vai vir também Leno do Sacramento vai vir Rafa Chaves Que teve aqui Na quinta-feira Então quando você Considerar essa possibilidade De apoiar o canal Pense que você não tá Apoiando só o canal Você tá apoiando Uma proposta Que tá valorizando Os artistas Que tão passando Por um momento Extremamente difícil De retomada Como você falou no começo Que ninguém sabe né Tamo tentando Carla Cristina fez um post Mostrando as imagens Do show Nela Pô esperei tanto Esse momento Voltei a cantar Mas fica todo mundo assim Mas será que vai ter carnaval Será que não vai Será que é variante delta Né A gente tá nesse momento Então se você Se você vê Se você vê valor Nisso que tá sendo feito aqui Apoie essa iniciativa Do canal Se inscreva Ative o sino Compartilhe com as pessoas Essa ideia Porque Além desses Grandes Grandes artistas Que estão aqui Na nossa frente Compartilhando sua vida Sua música Com vocês E com a gente A gente tem muito mais gente Que já passou E que vai passar E que na gente Tem dado assim Rafa Preciso dizer isso É uma satisfação Genuína Eu assisto assim Porra Que massa Isso daqui As risadas Que a gente teve Com o Magali Aqui Ele é resinha Talento Enfim Se você vê valor Nisso Apoie nosso canal É isso E é isso que é interessante Porque como a comunicação Tem esse poder A internet tem esse poder De aproximar O ser humano Do outro E esse é o poder De fazer arte Fazer uma arte boa De documentar Coisas legais E é isso Siga o cara Siga aí O Baya Cash Porque é conteúdo bom Me siga também Nas minhas redes sociais É claro Arroba Rafa Chagas Que eu não sou menino Rafa Chagas Oficial Como é o seu vamp Aproveita Então pronto Piran Santos Também no Insta É isso aí Resultou nisso aqui Manda É O baby O nosso amor É tão lindo E ninguém pode Nos separar Sim baby Inexplicável O que acontece Quando nós estamos juntos É desse nego Que ela gosta É desse jeito Do nego Que ela gosta É desse jeito Do nego Que ela gosta Que te jogava pra cima Que te levava em casa E ia dar suas piadas Até aquelas sem graças Pegava a mão E segurava Pegava a mão Que sempre esteve contigo Nunca correu do perigo Foi namorada e amigo Nunca deixou de te amar Pegava a mão E segurava Pegava a mão Desse nego Que ela gosta E aí vai Alô Tiago Puga Estamos juntos Tiago Puga Acreditou nessa música Fez um corre E aí rolou essa Rolou o Sagrado Mar Também Manda aí É É É Ah Ah E aí Manjá Sagrado mar Tá nos braços de um Ah E aí Manjá Toda dor ela aliviará E as águas se agitarão Mãe proteção Pra esse mundo de submissão Todos precisam de oração Um falar com Deus particular Todos vamos saudar A rainha do mar Prata não mareia Ouro brilha A cola da sereia Espelho pra refletir Toda beleza que há Prata não mareia Ouro brilha A cola da sereia Ah E aí Manjá E aí Manjá E aí Manjá E aí Mas pra eu fazer essa música Eu tive que ouvir Na beira do mar Eu chamo Tive que ouvir isso Por isso que é a escola A reticência Entendeu Com certeza Mas linda a música Bonita a poesia também Eu fiz com o Mestre Brau E com o Buja As imagens bonitas também Sim Muito bonita E aí Tive uma passagem Tem uma passagem massa ali De composição De artista De relação com o fã Tem uma galera Que eu consegui Amizades ali também Galera do Sol Tem uma galera do Sol Timbalano Que foi muito importante também E muitas pessoas boas Que a gente leva assim É Com certeza Tem uma interação ali De Jana Mais uma vez Jafa Rafa conte Como é ter uma família Tão musical Mãe, irmãos e tio Pra quem não pescou É isso Rafa é sobrinho Do Magari Lorde Que teve aqui também Semana passada Que foi uma noite especialista Bora Vou ver se a gente consegue Linkar com mais perguntas Eu dei risada demais Com a live Francis Foi isso aí Não sei o que Francis Lapa O que você espera do futuro Como pessoa e como músico O futuro ainda eu não sei Mas eu tô fazendo o possível Eu fiz até a música Pra meu filho assim Mas eu espero que a gente Eu espero o futuro O que você espera do futuro Eu espero que a gente Seja feliz Que a gente esteja em paz Que a gente se conecte Com o outro Que a gente aprenda A respeitar Todo mundo Sem acepção De pessoas Que a música Que tá difícil Que tá difícil Que a gente não só fique Só Na inclusão digital Mas no abraço No aperto de mão Que é mais importante Do que tudo isso Que a gente consiga Isso dá música É velho Já a parceria Já tá pronta Vem rapaz Tem mais uma interação Ali nesse sentido Pra gente não perder Milinde Souza Tem novas canções Prontas pra largar Tempo Mileninha Beijo Várias Tem um bocado Tem um acervo Inclusive Tem um lançamento Massa Você não quer dar spoiler Não né É porque E como é ser filho De uma família Tão musical Como é ser Filho de uma família Tios Na verdade Começou isso No ventre da minha mãe Com minha avó Na verdade Mas minha mãe Foi uma das pessoas Que mais me motiva Pô minha mãe Acredita em mim Pra caramba É massa Tem mãe É massa Então minha mãe Cantava comigo Desde pequenininho Cantava louvores A gente cantava junto Eu abria a voz Minha mãe tem uma voz Linda Quando eu tiver Uma oportunidade boa Eu vou gravá-la Vou fazer Uns EP Assim com ela Um EP com ela Massa Ela cantando Ela merece Então começou Começou essa relação Com minha mãe Com minha avó Com meus primos Com meus tios E isso agregou Resultados de composição Artístico Na verdade Meu irmão O PP Pra você ver Meu irmão tem 14 anos Meu irmão Desde pequenininho Sempre foi artista Já começou atuando Já ganhou Beleza Black Mirim Pela Uamola Desfilando Joga bola Pra zorra Então tipo assim O que é que você tem Vai oferecer mais Vamos fazer Então minha família Sempre foi isso Quanto mais você fazia Mais ela te abraçava Mais ela te incentivava Mais também te dava o norte Ó Tem que estudar Tem que aprender o inglês Eu não falo inglês não Porque sou descarado Mas Mas aprendi Fiz umas coisinhas assim Besta Mas minha família Sempre teve esse lado De se preocupar Me perdoe Minha ansiedade Mas você fala muito claro Você ia pra escola Você Sim Você terminei Tinha esse norte De que você tinha um talento em casa Mas também Vai pra escola Tinha que estudar Na verdade eu era muito Eu era nerd Quando eu era mais novo Eu era inteligente Quer dizer Eu continuo sendo Sim Mas eu acho que eu era bem mais Porque eu acho que o celular Quando veio Veio também Pô Desgraçando tudo Vem acomodando a gente Mas você levava a sério a escola Mas eu levava a sério Sempre levava a sério Sempre tirava 10 Tanto que quando eu era Eu acho que era a terceira série Que agora é quarto ano Agora é quarto ano Esse negócio mudou Antes era a terceira série Então eu já tava na frente A professora me adiantou Pro quarto ano E aí eu comecei a ser monitor Lá do colégio Aí fiz curso de informática O professor Pô tá à frente Vai ser monitor Comecei a dar aula Pros mais velhos lá Galera de 30, 40 Aí eu já tava errado Nessa visão já Tipo Aí Quando eu comecei A fazer música mesmo E ver que tinha fãs Que tinha uma galera Que me acompanhava As meninas Mandar um beijo pra grupo A Vibe Que resultou Esse grupo de fãs Resultou na Essas fãs que me acompanhavam Num trabalho de internet Resultou em uma amizade Hoje a gente tem um grupo Chamado A Vibe Minhas meninas São meus amores Minhas amigas Vai pra minha casa E tal E aí nessa época Que eu tava gravando Vídeo na internet Tava com um milhão De visualizações Eu tava estudando Então eu podia muito bem Cair naquela onda De Ah eu tô estrela agora Eu não vou precisar estudar Mas eu fiz um cenário Fiz um curso De De Contabilidade Que eu arrisco dizer Que é uma coisa É uma tônica lá Lá no Candial Existe esse incentivo Da galera Se apropriar do conhecimento Em várias áreas A despeito de estar ali Tocando E ter uma possibilidade De carreira Tem a escola Tem a escola pra gatuna Que ele faz parte lá Eu também fiz parte De algumas coisas lá Mas usava o estúdio lá Pra gravar um bocado de coisa lá Sim Sim, sim, sim Selma Ela não pode mais Tá gravando demais Porque Mas ele abre as portas Pra muita Eu Quando Tava na minha formação De adolescência Eu vi ali Como Rapaz Ali é o Ali é o clã Da música Porque tinha Era neguinho Tocando no meio da rua Não sei o que E eu Queria estar naquele rolê E aí fui Vi que era aquilo ali mesmo Só que Hoje em dia Tem gente que não quer mais Tem muitos jovens Que se perdem Por causa disso De vaidade Já quer chegar Já quer chegar No topo Já E pô A pretos no topo A tribo comemora Mas não é assim não A gente tem que passar Por um processo também Tem que aprender Eu não sou perfeito Mas eu tô buscando E aí Caindo nessa geração Dos mais novos Não que eu seja velho Mas o meu irmão Hoje ele já lançou Uma música Eu fiz um corre com ele Vamos fazer isso Gravei um clipe Pelo meu celular Olha a facilidade do celular Tá vendo Que eu falei Pra seguir O BayaCast Porque é importante Eu gravei pelo meu celular Junto com o meu amigo Com o Shark Com Atila Com o Neide Que a gente gravou Pra Praia do Forte Na casa de uma amiga A gente gravou pelo meu celular E uma camerazinha Gravou o clipe dele No meu quarto No meu quarto A acessibilidade Sim Com certeza Sabe a acessibilidade Sim Tecnologia Tecnologia Antes de você Tinha que ir pra um estúdio Pra você Tá top Não sei o que Hoje você pode gravar em casa Lógico que não vai desmerecer o estúdio também Mas você tem um bom técnico Um bom Um bom Produtor ali Musical E também cantar de boa E fazer uma composição Dá pra rolar Então a gente gravou dentro de casa A música do meu irmão A gente gravou umas 5 logo Porque a gente é rápido Cheio de assunto E aí gravamos logo Gravei um clipe Gravei um clipe pra ele Porque é um talento muito grande Pepe Barril Minha irmã Rebeca Também escreve 17 anos 18 anos Também escreve muito Gravamos um clipe Lançamos Soltamos Coloquei no Spotify E aí ele já tá começando já Fazer as coisinhas dele Escrever Ele gosta de escrever Gosta de estar sempre acompanhando Então esse papel é importante Essa coisa da gente Até como irmão mais velho De se impor E de mostrar o caminho também Assim como o meu tio fez Pra gente Porque ele teve que ter Tinha que ter um cara Por minha música Por minha família Ser uma família musical Mas nem todo mundo seguiu Na música Mas tinha um cara que seguiu Que foi Magari E é tipo assim Que é o espelho né Pra várias pessoas Pra mim Pra várias pessoas da família Porque é um cara que é lutador Guerreiro Que passou por muitas coisas Muitos não E tal E a gente se via como espelho Então teve que ter essa pessoa Essa educação também Não só na escola Mas como Sim Eu acho legal isso Porque quando a gente fala assim De organizar Essa perspectiva de Brau De colocar a galera Olha não Tudo bem Se tem um talento Se tem um talento Beleza Vamos tocar aqui Tem a música Agora vamos organizar Esse conhecimento né Quer dizer Pra lidar com esse mundo Inclusive da Da tecnologia né De como o mundo Como você falou Poxa Estudar inglês E tal Quer dizer Eu costumo até dizer Que se o Axé A geração anterior A sua No Axé Tivesse alguém Que cantasse inglês A gente ia tomar do mundo É Mas não tinha Se pá era mesmo É Entendeu Mas massa Porque ela Ganhou também Ganhou também Exato Ganhou cantando a língua portuguesa Isso Mas eu digo assim Mas aí a geração que vem depois Como você falou Já tem uma noção De pô não Vamos organizar isso daqui Tem um talento E tal Agora uma coisa legal Que eu achei Desse seu relato Da família É a coisa da potência De dizer Pô você Você é bom Você consegue Você vai Faça É Porque a gente vem Da geração anterior Às vezes a pessoa tinha um talento Eu por exemplo Vivi isso Mas é como a gente era muito pobre Muito pobre mesmo Aí a galera sempre diz Não Pera aí Isso aí Não Pera aí A música Né Verdade Quer dizer Você já teve essa grande bênção Que além do seu talento E da musicalidade Já ali Latente né Na família Você teve esse apoio Isso é importante A gente está vivendo um mundo realmente diferente Diferente E tem gente ainda que hoje também não encontra Esse abraço Tem gente que tem Tem jovens que estão ali correndo atrás do seu sonho E a mãe está pensando que ele está indo usar Muitas vezes até estudando na educação formal mesmo Não pai, eu quero ser sociólogo Não, esse negócio de comunista É Vai estudar direito e medicina Tem essa cisma Você tem que ser isso É Teve uma vez que eu parei assim Pô, velho É Eu estava conversando isso com minha mulher Ela perguntou Se você não fosse cantor Você seria o que, velho Eu falei Rapaz Eu sei Eu sei música Eu sei de música É o que eu mais domino Mas eu acho que ia me virar Eu estaria fazendo algo relacionado à arte também Uma publicidade e tal Que eu gosto De criação Cheguei até a fazer um semestrezinho Mas é isso Acho que a gente tem que pensar na frente Não se acomodar uma coisa Com certeza Ele mesmo aqui Ele mesmo aqui Ele é um exemplo Além desse sorriso bonito que ele tem Além de ser compositor Diga Ele é músico E tal E ele é professor de car... Ele é o mestre? Professor de car... Faixa preta Você é faixa preta É, pô E tem o meu outro parceiro também Que é gato preto também Sim Que ele é músico É gato preto Ele é músico E é professor de carpoeira É mestre Mestre de carpoeira Vai, você é... Nem parece, né? E é magrinho Toda coisa Sorriso... Cândido, né? Não, sério Eu sou um cara muito fraternal Eu percebo essas coisas O cara leva com... Né, viu? Sorri com os olhos É um sorriso bonito Todo gente boa Amigueiro Como diria... Como diria Léo do Estacadeiro Vai, chega a arrepiar Não é? É porque tem... Você é mestre... Você é faixa preta, velho? Faixa preta Aí o problema, viu? Se vier... Como diz o canal Se vier, mano Não, mas a disciplina... É... É um oxalá, né? É um esporte que... O esporte me ajudou muito Até esse lance de disciplina, né? Porque na rua É complicado aprender Sim A gente aprende que... Quem é bom só se lasca, né? E no esporte, não A gente aprende Aprender, você deve ensinar Você vai pegar adultos Mais... Que é idoso Eu já dei aula mesmo Com a senhora de idade Que ela falou Meu filho Você é um anjo Você tá me ensinando Tanta coisa Que pessoas na rua Nunca me ensinariam E ela tinha acontecido Alguma coisa com ela E ela tava tão aflita assim Com pessoas tocando nela Eu tive a sensibilidade Que meu mestre me ensinou, né? Meu professor José Carlos E eu aprendi muitas coisas Trabalho com crianças também Várias crianças Quando eu comecei a dar aula Eu era faixa marrom Peguei 80 crianças 80 filhas dos outros Como é que dá disciplina 80 crianças Mas você pegou essa visão Porque como você participou De movimento percussivo Quando eu era criança Isso, verdade Ele passou por movimento Porque tem um trabalho Chamado Lactomia Que é do Jair Rezende Lá do Candidato Você já ouviu já falar? Sim, sim, sim Que ele foi um cara Que agregou muita coisa boa Agrega ainda, né? Verdade Então ele tinha esse trabalho E esse cuidado De levar criança pra exterior, velho Pra Xuxa Pra não sei o que Pra Espanha E ele participava Dessas paradas Tudo aí Pequeno Acho que você viu Esse cuidado nele E aí acabou Refletindo agora No seu futuro Tanto que tipo assim Na música Ninguém está notando No final do clipe Eu recito um texto Motivador Que foi ele que escreveu Que é assim Você evoluiu Você não sabe o quanto Mas evoluiu Não notaram Mas você evoluiu Em todos os sentidos Você evoluiu Olha pra trás Veja o que você já fez Se tornou uma pessoa Maravilhosa que é hoje Já caiu Mas apenas descansou Se levantou E foi pra luta Já perdeu Mas também venceu Na verdade Você vence todos os dias Quando abre os seus olhos A cada manhã Não desista Por favor Não desista Seja lá pelo que for Que esteja passando Não desista No mundo Tem alguém que precisa de você No mundo tem alguém Que precisa de você Se ame Não esqueça de fazer Essa prática Todos os dias Se ame Do seu passado Só leve as coisas boas As ruins Foram que te deixaram Mais forte Então seja forte Fique firme E siga em frente Geral no estúdio O Pivetão que escreveu Isso aí recitou Eu falei Vamp Vamp Pô Tá vendo aí gente Olha que experiência Fantástica Esse Baiacast Fala a verdade A gente chega aqui Todo dia Se emociona Aprende A gente tá aprendendo Com tantas histórias legais Mas pô Vamos ter que marcar Um dia pra Vamp Também Vem contar a história dele É pô Tem muita história boa aí né pai Feliz cara Viu De coração Que você tenha vindo também Uma surpresa Porque Agora a gente chama o convidado A gente espera que ele venha Só o convidado Magali trouxe também Como foi o nome dele? Ailton Bens não? A Dailton Bens Na verdade Essa Essa Prática De sempre trazer Um comboio E uma galera Eu aprendi com ele Porque meu tio Sempre me arrastou Pros lugares Tipo assim Ele Ah velho Tcham Ele chama Tcham Tcham Pô Tá rolando ali Um baile Lá no Macaco Gordo Aí bora Tá afim de ir Aí Claro meu tio Novinho Bora Daqui a pouco Tava eu Daqui a pouco Tinha mais duas pessoas No carro E aí Ele podia só ir Ele Ele só podia Só ele ir Pra esse rolê Mas ele levava todo mundo Tcham Tá fazendo o que? Pô Teve um dia que foi massa Teve um dia que foi Marcou a minha vida Esse dia Meu tio obrigado Ele Tava em casa Acho que foi ano novo Ou foi no dia primeiro Dia primeiro Aí ele Tcham Tá fazendo o que? Tô de boa meu tio Bora ali pra resenha Na casa de Caetano Eu falei Gente Mentira Eu tenho a minha vida Eu falei Rapaz Oxi Daqui a pouco Tava na casa de Caetano Lá com ele Com o seu Jorge Com o Martinalha Com o Maria Gadu E tal E no rolê A gente tocando Caetano tocando Pra ouvir Cantando Eu fiquei sem ter Do lado de Caetano Conversei com ele Me deu conselhos Pô Velho Que rolê Massa Não tem preço Não tem preço Marcou a minha vida E eu conheci Algumas pessoas ali Alguns artistas Mas só conhecer Caetano Veloso No primeiro de janeiro Logo primeiro de janeiro Foi Rapaz Eu tô abençoado Esse ano Não que ele seja um deus Mas ele é um cara Na música Uma referência Referência Muitos queriam estar perto Muitos queriam estar perto E eu ali E é um privilégio mesmo E é um privilégio É um privilégio mesmo Você tá ali Do lado de um cara Que mudou a nossa vida Então é esse comboio aí Você passou pela sua vida Durante toda a sua vida Você escuta ele Quando você quer entrar na música Exatamente Eu gosto muito Desse tipo de experiência Que eu falo Que é uma riqueza imaterial Independe do quanto A gente ganha com a música A coisa de você Ou como você falou Conhecer Essa coisa legal Desses projetos De levar crianças Pra conhecerem o mundo Porque muda Muda a cabeça Eu tenho uma visão Diferente hoje em dia Por causa disso Evolui Como você falou Você evoluiu Graças a Jair Que deu a oportunidade Ele se preocupava muito Com esse lance de escola Se você estivesse viajando Na banda que viajava E você estivesse mal na escola Você não iria viajar Ah eu sou banda show Como dizem Sou banda show Sou selecionado Não Você tá mal na escola Você não vai Que legal Outra pessoa também Que participou Na verdade Todos os meninos Que a gente Tocou juntos Participou dessa parada Rick também Que é meu parceiro Que não pôde vir Porque eu tentei ligar O whatsapp E parou Não pôde Não pôde se comunicar Mas eu queria Que ele viesse também Ele também participou De um projeto Quando era novinho Acho que era da banda Beat Gabo Beat Gabo Beat Gabo E novinho lá Tocando batéria Ele que tocava lá Viajava pra Alemanha Teve que ter essa educação Dos tios E tal Da família E por isso que é importante E aí já vem várias coisas Como você falou Coisa do idioma Se comunicar com o mundo Essa coisa toda Com a música Com a música Aprender outras culturas Sim Agora eu quero ouvir mais música Porque Cabeça elogiou A versão que vocês fizeram Você quer tocar? Não Vocês vão tocar a versão de vocês Que foi bonita Depois eu toco outra Prometo que depois dessa Eu toco uma Toque Aquela versão Mano Essa música Fez e faz parte Do Do repertório Tá bom assim É porque eu to demais Eu sei muito pouco Mas também já sei Aquela pegada de vocês Aquela Vai vir Das armadilhas Do dia a dia Nada a temer Eu vi suas mentiras Nada pode me ferir Uou Eu to esperto Só vou no certo É pode vir Porque eu sou forte Deixo marcas pelo chão Sou forte Pele negra Do Adão Porque eu sou forte Deixo marcas pelo chão Sou forte Pele negra Do Adão Eu sei muito pouco Mas também já sei Viver Das armadilhas Do dia a dia Nada a temer Eu vi suas mentiras Nada pode me ferir Eu to esperto Só vou no certo É pode vir Porque eu sou forte Deixo marcas pelo chão Sou forte Pele negra Do Adão Vou afirmar Vou afirmar A parte do chão Marcas Tem uma música que é massa Do chão Do chão Com a música O chão Do chão Do chão Do chão Do chão Do chão Do chão O que é irmão, eu sei o que te toca E o que te dói, 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 dói E o que te dói, 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 dói É preciso estar tranquilo Pra se olhar dentro do espelho Repetir, repetir, o que é Seja você quem for Eu te conheço muito bem Isso faz bem pra mim Isso faz bem pra vida Onde quer que eu vá Eu vou estar também Eu vou me lembrar Daquela canção que diz Parapapá, papá Parapapá, papá Parapapá, papá Parapapá Lá, lá Lá, 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 lá Lá, lá Como é o começo dessa manhã? O que é isso? Lá, 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 lá Vapor barato Sim, eu estou tão cansado Mas não pra dizer Que eu acredito mais em você Com minhas calças vermelhas Meu casaco de general Cheio de anéis Eu vou descendo por todas as ruas Eu vou tomar aquele velho navio Eu vou tomar aquele velho navio Aquele velho navio Eu não preciso de muito dinheiro Graças a Deus E não me importa E não me importa não Oh minha honey baby 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 Honey baby Honey baby Oh minha honey baby 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 Honey baby Baby Africa Sabe quando você canta uma música que a música tem vida, né, velho? Essas músicas representam uma força grandona, velho. Pra mim, quando eu canto. Não sei o que é, né? É real, né? Que é verdadeiro, né? Que é importante. Inclusive, as pessoas sempre... Gente que já tem alguma experiência, você falou dos mais novos, a gente fala isso, pô, velho, cante aquilo que você... Que é verdade pra você, sacou? Faça a sua arte. Como você falou, que às vezes o cara tá buscando não é a música, tá buscando o sucesso, né? A fama. Hoje em dia tá muita gente perdida. É, muita gente perdida essa parada, né? Tá na cara, mas não repara. Beijo, minha mãe. Beijo, Will, meu amor. Beijo, Zaya. Beijo, BP e Rebeca. Todo mundo que ela assistiu. Essa música aqui, a gente gravou no original. Imagine o choque, né? Uma banda de reggae gravar uma música só com voz e piano. Aí o pessoal falou, tá com defeito. Eu me senti meio Pink Floyd, assim, porque tem uma parada de um álbum do Pink Floyd, Bill, que sabe mais que ele é mais fã. Aham. Qual é, Bill? Aquela música que o volume baixa do Pink Floyd, que o volume baixa, fica lá embaixo. Aí muita gente devolver, dizendo que ele tá com defeito. Uhum. Porra, não, tá com defeito aí. Muita gente falou, pô, vem cá, teve algum erro na gravação aí de vocês, porque só tem piano e voz na música. E eles queriam um regão lá com o menos no seto, né? Mas eu sempre tive muito apego à desobediência nesse sentido, né? Assim, eu não gostava, nunca... Não gosto desses modelos, assim, que você tem que fazer. A palavra certa é desconstruir? É. Será que é isso? Seria, sim. Certíssimo. Aí eu gravei isso aqui, ó. Honey, se você soubesse a saudade que eu sinto que eu não esqueço de você nem um segundo e toda noite a dor me invade o peito. Honey, hoje eu acordei pensando em um jeito de fazer você notar, enfim, que eu existo. Já passou do tempo de você dizer que sim. Venha fazer acontecer um sonho tão bonito, um amor maior que o tempo infinito onde a solidão não pode mais nos alcançar. Fica do meu lado, meu amor. Deixa o amor chegar. Não resista, deixa acontecer. Você vai me amar Como eu amo você Você vai me amar Como eu amo você Você vai me amar Como eu amo você Que sutil, né? Leve Você chega e fecha os olhos Mas eu acho que o reggae tem disso, mano Não é só daquela onda Tem um balanço E tem o momento do mantra de você buscar a sua paz interior Por isso que o Bob fazia muito isso, né? É, sim, sim E a gente É engraçado que essa música A gente vai no show Se você menos imaginar Aí tem uma galerinha Ou a multidão, às vezes, fala Que a princípio a pessoa pensou Ah, não, não tem nada a ver Não é aquela coisa E aí eu quero falar mais uma coisa que eu percebi Nessa abençoada noite Que a gente tá se conhecendo melhor aqui Que, cara É, a gente tem acompanhado toda a desenrolada história, né? Com a Timbalada E a coisa que eu acho que é mais evidente aqui Depois de conversar com você esse tempo todo É que não importa onde esteja, velho Seu talento vai sempre prevalecer, velho Porque, é, você sabe que, é, eu digo a todo mundo, né? Que quando eu falo essas coisas Eu não gosto de rasgar a seda Porque artista de reggae não rasga a seda Porque depois a gente procura a seda Não tem, a gente já rasgou Então eu tô falando, velho Olho no olho, cara Obrigado, velho Eu não tinha essa dimensão Quando a gente, quando Quando a produção convidou você A gente, né? Fez tudo pra você estar aqui Do seu talento, cara E uma coisa é certa Ele fala, assim, com toda a experiência De um cara que, né? Também já rodou pra caramba Que tem quase três décadas de carril Cara Ninguém segura o talento, velho Nenhuma situação, por mais adversa Momentaneamente, como pode ser Esse momento que você tá vivendo agora Pode apagar esse talento Que, inclusive, é anterior, né? Você já tinha brocado já Como compositor antes Então, eu queria lhe dizer isso Que, nesse sentido de Essa palavra que eu aprendi com Karina aqui Com Karine, Bárbara Karine No sentido de aquilombamento mesmo, né? De abraçar Sim De se abraçar fraternal, né? Que Seu talento é grande, velho Não tem nada que segure, velho O mais que possa parecer Num momento, assim, que, né? Como você falou, pandemia e tal Mas, velho Você tem uma obra Né? Você já tem uma passagem por artistas De expressão, né? Assim Como compositor Você canta desse jeito Né? Tem que ter medo de nada, cara Viu? Deus te abençoe mesmo Tem grandes parceiros, cara Eu tô tendo a honra de conhecer aqui também Que é o velho Irã aqui A esquerda do coração É Cara, com a história que você tem, velho O grande barato é lhe dizer isso, sabe? Seu caminho é o caminho de luz, velho Porque o talento ninguém segura, velho Amém Eu lhe digo porque eu sou Uma vez Gil Félix falou isso pra mim no Pelourinho Gil Félix falou Serginho E toda essa galera do reggae, velho Você vai do seu jeito aí Todo diferente Mas ele tava me elogiando Você Provou que O que interessa é você ter a sua verdade Pra todo mundo E Eu tô diante de um artista que tem a verdade Né? E isso É muito legal Porque Não se conta em dinheiro Você pode amanhã Ter o dinheiro de Jeff Bezos Beleza Tá valendo também Mas não é exatamente isso Né? Essa Percepção Do talento, né? E da competência De alguém que faz bem feito o que faz É que é o Grande A grande sacada que muita gente Como você falou Não entende Isso aí você já nasceu tendo, velho Pô, eu fico grato Pelas palavras, mano De Até de conforto mesmo Porque aí no momento pandêmico A gente fica meio que Pô, a fazer o que, velho Até de momento de saída A gente fica Meu Deus, e agora? Mas a gente se apega As nossas composições Se apega a Deus A espiritualidade também Tem que estar elevada também Se você também não tiver isso É o mais importante E a gente que gosta de cantar reggae Tem essa conexão, né? Com o divino E Eu fico muito feliz e grato Por Por reconhecer isso De um cara que Por referência Sempre escutei Sempre fez parte da minha playlist Antigamente não era playlist Porque era no Spotify, né? Mas estava ali no Presente E Acompanhado de pessoas boas Eu acho que esse é o maior movimento De um artista Quando você Se acampa de pessoas positivas Porque o que mais tem é pessoas querendo Saber, colher O que é que vai acontecer O que é que vai rolar Por que aconteceu Por que está fazendo isso E tal Mas quando você tem um brother Né? Tem família Que, mano Se concentre E faça o seu Coloque sua arte pra fora Isso é massa Isso incentiva Você vir Sair de sua casa Com um filho pequeno E Pô Encontrar uma pessoa massa Aqui Fazer uma coisa tão leve Tão boa Do podcast aqui Né? Do BayaCast Isso é gratificante E Enaltecedor Eu chego em casa renovado Chego em casa Com vontade de ir mais Não que eu não estivesse Mas chego mais Fortalecido Fortalecido Sabe? Esse é o papel importante Do Do artista Do cantor Esse é o mensagem Esse é o mensageiro Sabe? Essa é a mensagem Que a gente tem que fazer Porque tem muita gente Que tem ego E não quer admitir Que aquele pivete é bom Que aquele mais velho é bom Que aquele amigo é Então a gente tem que ter humildade Calçar a sandália da humildade E reconhecer isso E pô Que Deus te abençoe muito Abençoe sua família Abençoe sua música Que ele te eleve Pra muitos lugares aí Que a gente se encontre Nos palcos da vida aí Daqui pra frente Já que tá abrindo as coisas ou não Mas eu só agradeço Pelo convite Tamo aí Valeu mesmo Muito bom E ele não contente Disso tudo Ele ainda traz essa figura também Maravilhosa ao velho Vamp Vamp Obrigado pela sua presença também Por isso que eu falo assim Na música Tenho muitos ao meu lado Nesse louco mundão Mas tenho o suficiente Pra chamar de irmão É Importantíssimo Porque são meus parceiros Ele Minha família Meu filho Sabe? É isso Tem interação, Cabas? Algumas, né? Vamos ver se a gente consegue fazer Serginho tu falou tudo Aonde Rafa for O talento dele levará Aonde ele quiser Obrigado, Milim Por fortalecer Milim É, Liz Franco Rafa tem um caminho de verdade Pela frente E tudo de melhor Já está reservado para ele Obrigado, Liz Beijo É de Feira de Santana É professora Poeta, escritora Escreveu um livro Lindão aí Depois você deixa aí no comentário O nome do seu livro, Elis Mas Pronto Acompanha aí a rede social dela Que ela é uma pessoa muito massa Tanto ela como mileninha E não é um lindo Good vibes total Ó, Francis Obrigado, Francis Francis Obrigado, Francis Você também é A gente ouve Se você não quiser responder Não precisa responder Lupécio Chess O Brown acertou com a volta de Danny Esse deve ser um fake, né Não, não, não Ele está sempre Ele está sempre Com a cara de The Week The Week De Botox Não, por isso que eu pensei Que era um fake É um dos mais assíduos E um cara que faz contribuições Sempre muito relevantes Obrigado, Lupécio Mas ele O Brown acertou com a volta Do Danny Mano, eu acho tipo O mercado Que está rolando Até mesmo por aceitações De público e tal Ele acertou Só que é justo A gente reconhecer isso Não que diz Mereça meu talento Nem o de Paula Nem o de ninguém Que passou por ali Mas, pô, a Danny É um cara Claro A porra, velho Isso é interessante Mais uma coincidência Com o Rafa Chaves, né Porque eu perguntei pra ele Sobre a relação com o Bell Porque ele assumiu O lugar de Bell No Esqueleto com o Banana Boa responsabilidade E a gente fez isso também Assumiu Existe uma relação aí também Uma similaridade aí Porque Ele fala a mesma coisa Eu também era fã de Bell Ele falou Pô, também sou fã de Bell Não tem nada a ver É uma circunstância da vida, né Danny é um grande Pô, adoro o Danny Adoro o Danny Grande artista e tal E pessoa também massa também A gente sempre Trocou ideia já Desde mais novinho E como você falou muito bem No começo Cada um que passou ali Fez sua história, né Fez sua história, pô E eu tive que aprender com eles Mesmo não conhecendo alguns Mas eu tive que olhar vídeos E, velho, eu fico pirado com isso Acho que é legal a gente falar sobre isso Foi bom, Lupécio Mais uma vez A gente tinha que agradecer The weekend Porque provocou uma coisa Uma reflexão interessante Que é o seguinte Eu sempre falo a todo mundo Velho, como você falou Pô, velho O que que tem de mais Você reconhecer O talento e o valor do outro Independente de qualquer coisa Pô, velho Eu sempre fiz esse exercício Desde cedo Boa Isso nunca me atrapalhou, velho A fazer A ter êxito Em qualquer medida Você dizer Pô, velho Esse cara aqui Sabe, velho Você se liberta Você cria empatia Você cria uma energia Você falou É comênica, né Tá no universo aí Uma energia boa, cara Você circula num rolê De coisa boa De coisa boa Eu aprendi isso com minha avó, mano Minha avó sempre foi assim Uma pessoa Sem acepção de pessoas E ela era evangélica E ela não tinha problema Com ninguém Ela sempre tratou Todo mundo bem Sempre recebeu Todo mundo bem Na casa dela Com comida Muita comida Minha avó cozinhava muito bem E ela sempre teve Esse cuidado De tratar De reconhecer De admitir De pedir perdão Desculpa Então eu aprendi muito dela Com meus pais também Juntos também, né Lógico Mas veio dela Assim, ela como matriarca Da família Aprendi isso E por que não reconhecer Isso, né Como é bom Pra eles E reconhecer Que é bom pra mim Deus sabe Que é bom pra mim E eu também sei Que é melhor pra mim Mas é isso A gente vai levando Vai se ajustando Nas decisões Que não Às vezes as decisões Não é nossa, né Quando se trata De um conjunto Eu não posso dizer Ah, quero sair Vou sair São decisões De autoridades maiores Tem que ser pensado também Dos presidentes Dos presidentes E de qualquer forma Você tá atrelado ainda Ao Candial Tô lá Contratualmente Tô com o contratualmente Lá e tal Não tem nada Dispenso não Lupécio Esperamos ter respondido aí Dentro da nossa Forma de ver as coisas, né Mas é isso Mais alguma coisa, Cabas? The Weekend Pronto Chega aquele momento Que eu vou ter que pedir, velho Encarecidamente, né Eu aprendi essa com o Carlos Podia estar roubando Podia estar matando Os caras são resenha, né Como Magari Aqui, uma resenha Engraçadíssima Que eu tenho que pedir aqui, velho Que vocês se comprometam publicamente E voltar depois Porque foi bom pra caramba E a gente precisa A gente volta A gente volta mais fortão Com o conjuntão agora aí E marca um dia também Pra ele vir e falar das coisas dele Pronto Será um prazer Eu fico felizão De estar aqui Porta aberta Percussionista Só vai Só vai Só vai e só vamos Agradecer mesmo de coração Em nome de toda a equipe Dizer que foi uma noite maravilhosa Assim pra mim Mesmo de coração E isso, como a gente falou aqui Vale muito mais do que dinheiro Não me amarra dinheiro não Pra lembrar o Caetano Veloso, né Beleza pura É, beleza pura Então é isso Obrigado de coração E até a próxima Com fé de Deus Obrigado, meu irmãozão Deus abençoe vocês aí Muita luz Que esse podcast aí Eleve muitas pessoas Chegue na vida De muitas pessoas Edificando E mudando a mente De muita gente Ou até agregando Mais, né Então só desejo Coisas boas pra você Obrigado pela oportunidade De estar Trocando essa ideia aqui Vamos que vamos Vamos que vamos Bom, tem um conteúdo Exclusivo aqui Que a gente agora Vai pro nosso A gente vai pro nosso Instagram No BahiaCast Então a gente vai ficar Uns 5 minutos aqui Tocando música aqui E comentando Dando risada Você não pode deixar De cantar essa, viu Azul, anil Pô, meu tio Que viagem Toda essa cidade Que sobrou do céu Tive razão Cadê ela? Vai ser assim Projetos encontrados Em cartões potais Pedra sob pedra Someto de lampião Mano, engraçado Muito bom Dá tempo de cantar? Dá A gente vai migrar Pra Winston Tá Muito bom Magari Super figuraço Engraçado que quando O meu tio Saiu desse movimento E tal Da música Fluente Influente Fluente Influente Na minha família Eu fazia Eu cantava com ele Fazia back Ele Fui treinado assim Nos palcos Da vida E aí toda vez Que eu fazia Quando eu cantava Com ele lá Fazendo back Ele chamava Vou chamar meu sobrinho Agora aqui Vai cantar um regão O reggae dele Eu cantava essa música Só que eu me viajar Grandando Tipo assim O povo Parece que a banda É massinha Bateria Os caras cordotam Barril A gente já migra Pro Winston Aqui com essa música Muito obrigado Amanhã Atavestis amanhã Quarteto percussivo Na quarta Mora Miranda Na quinta Dá pra ver que no fundo Da alma esconde O segredo De um só coração Sou da paz Sou demais Sou da guerra E o som que me leva Com toda emoção Eu 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 E aí